Eu quero tomar conta do seu coração Mas vejo o brilho diferente em seu olhar Pode ser a fé que eu não tenha vazão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem, existe algum motivo Este amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Vem, aguarda no teu peito Um pedaço de paixão E eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Sendo outro nessa história Solidão a três, não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração